Olá, o Grupo de Teatro Tespes recebe o diploma de honra ao mérito. Governador-Geraldo Alckmin fala da redução da maioridade penal. Castramóvel esteriliza mais de 200 animais domésticos no bairro São José. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Em visita a Campinas, o governador-geraldo Alckmin comemorou a aprovação da PEC da redução da maioridade penal. O próprio governador é autor de uma proposta de alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 2013. Em visita a Campinas nesta quinta-feira, o governador-geraldo Alckmin afirmou que com a aprovação em primeiro turno da PEC da maioridade penal, o caminho está aberto para que se façam modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente já defendidas por ele desde 2013. Para o governador, as propostas são complementares. Você tem dois caminhos aí. Ambos são legítimos e necessários, o que não pode é ficar do jeito que está. Um é a emenda constitucional, o outro é a mudança do ECA. Eles até se complementam. Eles até se complementam. A questão da mudança do ECA é que ela pode ser um caminho mais longo. Há dois anos, Alckmin esteve na Câmara dos Deputados para propor alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. No projeto dele, a principal alteração era o tempo de internação, que passaria de dois para oito anos para crimes hediondos. Com a proposta de emenda constitucional, resta dúvida se as fundações, casas, antigas febentes, vão ser adaptadas ou se os menores vão ficar em cadeias comuns. A emenda constitucional fala em ala especial. Agora, é ala especial na fundação casa ou é ala especial no sistema penitenciário? Onde é que é essa ala especial? Nós vamos verificar. Alckmin esteve em Campinas para entregar novas viaturas ao Corpo de Bombeiros da região. No mesmo dia em que na madrugada, uma manobra legislativa do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB, convocou uma votação de uma segunda proposta para redução da maioridade penal. O projeto aprovado diminuiu de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos, como estupro e sequestro. E também para crimes como homicídio doloso. A PEC ainda passa por uma nova votação e depois, se aprovada, segue para o Senado. O vereador Carlão do PT se reúne com o grupo negro e com as comunidades tradicionais de matriz africana para discutir ações para inibir a intolerância religiosa e crimes raciais. Em reunião no plenarinho da Câmara Municipal, o vereador Carlão do PT debateu com o grupo negro e com as comunidades tradicionais de matriz africana ações para inibir a intolerância religiosa e crimes de racismo. Para Tagino Alves dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Campinas, é necessário que a polícia saiba identificar o crime de racismo para dar o andamento correto à denúncia. O nosso poder de polícia do Estado dá para arriscar até nível nacional. Ele tem deixado transparecer uma dificuldade muito grande de identificar o que é crime de racismo e o que é injúria qualificada ou injúria comum. Então, quando uma pessoa leva uma notícia a crimes, a delegacia, normalmente o que é registrado é a questão da injúria e não a questão do racismo. Mas isso é a Associação Unida que vai conseguir fazer uma modificação importante nesse processo. Segundo o Babalorixá Ofanire, presidente do Movimento Social e Cultural As Águas de São Paulo, a intolerância religiosa vem crescendo a cada dia e essa é uma questão que precisa ter uma atenção especial. Essa questão desse preconceito todo, dessa intolerância que a gente vem sofrendo nas ruas, a gente estreve na virada cultural fazendo um manifesto, fomos intolerados, o nosso diretor, Diego Montoni, estava andando na rua também, foi tolerado esses dias. Então, cada dia que passa, a gente está sofrendo mais, a gente não tem o nosso direito de andar com as nossas indumentárias nem os nossos fios porque pessoas intolerantes, e a culpa não é da religião, que eu acho que a ignorância faz o ignorante. A culpa é do ser humano mal influenciado e que não se abre, eu acho que, num processo de país laico, de cada um ter o seu livre-arbítrio de ir e vir. Já o vereador Carlão do PT apontou mais uma iniciativa do seu mandato para a proteção das comunidades tradicionais de Campinas e região. Nós estamos, logo na volta do recesso, vamos estar fazendo uma iniciativa aqui, cobrando mais uma vez do governo do estado a necessidade de a gente ter uma delegacia especializada, uma vara especializada, para que os crimes que são cometidos contra o nosso povo, contra a nossa comunidade, não sejam tratados de forma comum, como muitos delegados, quando muitos juízes tentam tratar como uma briguinha de vizinhos. E não é isso. Então, essa luta nós temos, nós sabemos que é uma luta dura, árdua, mas a gente quer compartilhar. Então, nós vamos estar apresentando essa iniciativa aqui na casa para que isso possa ser mais uma ferramenta, mais uma trincheira de luta para a gente poder continuar caminhando. O castramóvel do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal esterilizou mais de 200 animais domésticos nesta quarta-feira no bairro São José. Quem acompanhou foi o vereador Carmo Luiz, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara. A reportagem é de Rafaela Dias. Veja. O castramóvel, ônibus adaptado pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria do Verde de Campinas, esterilizou 106 cães e 86 gatos do bairro São José na tarde desta quarta-feira, 1º de julho. A iniciativa já vem sendo realizada desde março e tem como objetivo prevenir o abandono de animais. O São José foi escolhido porque um grupo de moradores da área de risco irá se mudar para conjuntos habitacionais, situação que pode elevar os casos de abandono de animais domésticos. Para o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais na Câmara, essa medida ajuda no resgate da comunidade. É a segunda ação itinerante, aliás, com muito sucesso. E o formato como vem sendo feito, tanto no DPB, na região do Boa Vista, que já foram castrados centenas de animais chipados, identificados. Nós temos agora um segundo passo, que é feito numa região muito pobre desta comunidade. O nome, inclusive, não é muito agradável, Buraco do Sapo. E o resgate desta comunidade se dá em função de conseguirmos tirá-los do local onde vivem, que eu conheço muito, esgoto correndo, parece cachoeira a céu aberto, e mudando-se para uma nova comunidade. E o trabalho feito pelo DPB é extraordinário e serve como referência para o Brasil inteiro, na verdade. Ou seja, foi feito um trabalho de conscientização com esta comunidade. E nesse processo de conscientização acertamos, trouxemos, foi feito toda essa estrutura do DPB, parabéns, equipe do DPB, e nós estamos castrando, chipando, identificando os proprietários. Ou seja, esses mesmos animais que estão saindo hoje daqui irão para os seus novos lares e lá já identificados, chipados e castrados. Então é um trabalho extraordinário. A cirurgia de castração é simples e só traz benefícios de acordo com o médico veterinário responsável pela ação. O maior deles é o controle populacional. Nós estamos falando de doenças e controle populacional. Quer dizer, nós temos doenças zoonóticas, doenças que transmitem dos animais para nós e de nós para os animais. Só que do nosso, para os animais, é praticamente mais difícil porque a gente tem o controle de saúde e tudo mais. E o controle, propriamente dito, é a população, quantitativo. Se você for ver que uma cadela dão duas crias ao ano, se você colocar quatro filhotes por cria em média, tem cachorro que dá 12, tem cachorro que dá 2, mas só vamos falar em quatro, dois ao ano, cada cadela reproduz oito filhotes ao ano. Então você vê o universo, só hoje uma ação de 190 animais sendo castrados. Então você multiplica isso. A cirurgia demora de um a dois minutos. A recuperação é rápida e o ponto fica menor que a unha de um humano. Após a cirurgia, as famílias recebem toda a orientação. Com relação às roupinhas, a importância é não deixar o animal lamber ou se automutilar com relação aos pontos, porque eles estranham os pontos. É uma coisa nova para eles. Eles tendem a coçar, lamber. Ou, às vezes, o lugar mesmo surge, o animal deita na terra. Então a roupinha é essencial para isso. O cuidado do proprietário é mais importante até para ele vigiar e fazer a limpeza diária, dar a medicação. Mas, de modo geral, a gente não costuma ter muito problema com isso, porque os proprietários são bem cuidadosos com os animais. Isso é um fator que colabora bastante que tudo dê certo. Mas existe um processo muito importante nessa ação, a de microchipagem e identificação desses animais e de seus proprietários. Cada animal recebe um microchip, que é um ponto eletrônico, onde vai ter todas as informações do proprietário, inclusive que o animal é castrado. Para que no futuro, quando a prefeitura encontrar esse animal na rua, o Departamento do Bem-Estar Animal, encontrar esse animal na rua, vai identificar e vai saber de quem é o animal. Se esse animal está na rua e não foi informado o órgão competente de que ele fugiu, ele é considerado como um abandono dos maus tratos e a pessoa vai arcar com a responsabilidade de um abandono e de maus tratos ao animal. O abandono ainda é um problema, segundo o cirurgião. O abandono hoje não tem dimensão, não tem como você falar quem abandona o animal. Se cria e se abandona, se larga, se solta, transfere responsabilidades para os protetores, para os acumuladores ou para os próprios órgãos públicos. O posto de saúde se deixa ninhadas em frente das onoses, do bem-estar animal, seja onde for, em clínicas veterinárias, há um derramamento de animais. As pessoas pegam aquela ninhada e põem lá. Aqueles que maldosamente simplesmente matam, realmente. Mas é para que a gente, no futuro, saiba aquele adulto por que está na rua. Ah, foi abandonado, castrado, identificado e tudo mais. As famílias que levaram seus cães para a castração saíram satisfeitas. Eu gostei muito, porque o Scott era um cachorro muito levado, fazia xixi em todas as regiões da casa. E isso aí me incentivou bastante, porque ele diz que não faz xixi em qualquer lugar. Aí vai ter um lugar adequado para fazer xixi certinho. Confiei nisso e trouxe, porque é um procedimento que você vai ter o bem lá na frente. Para não ter doença, não ter câncer, nada disso. Para o vereador Carmo Luiz, com essas ações, Campinas se torna referência. Campinas hoje é uma referência, não apenas dentro da região. Campinas hoje é uma referência a nível mundial, a nível Brasil. Porque nós temos condições, nós estamos conseguindo desenvolver coisas que muitas cidades não sabem o caminho, não conhecem o método, não conhecem de que forma resolver. E Campinas, através de todo esse grupo de pessoas, com esse conjunto de pessoas trabalhando em prol desse projeto, nós estamos desenvolvendo todos juntos um projeto maravilhoso que tenho certeza que serve de referência. Porque nós estamos indo nas comunidades castrar, nós estamos identificando os animais, nós estamos conseguindo fazer o trabalho lá na base. Então não é um trabalho que é apenas superficial, ele tem profundidade. E no final de julho, o castramóvel vai atuar na região do Campo Grande. O projeto segue pelo menos até 2016, com a expectativa de 10 mil castrações. A Câmara sediou o terceiro curso de formação chamado de Pernas para o Ar, que é voltado para educadores da cidade. A terceira etapa do curso de Pernas para o Ar contou com a presença do vereador Paulo Búfalo, idealizador do projeto, e da assistente social e coordenadora do CDCAMP de Campinas, Enza Matar. O tema discutido pelo vereador e pela representante do Centro de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes de Campinas foi o aniversário de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O principal ponto debatido foi o descumprimento de algumas premissas do ECA pela Fundação Casa. No total, o curso deve ter 10 encontros. 150 pessoas participam das aulas que são realizadas na Câmara Municipal. As aulas anteriores foram sobre arte e cultura na infância e a importância das discussões de gênero na educação. O presidente da Câmara Municipal faz balanço do trabalho legislativo no primeiro semestre. Nesta semana, a Câmara Municipal de Campinas realizou a última reunião ordinária do primeiro semestre. A Casa de Leis foi palco de vários debates e audiências públicas para discutir projetos polêmicos dentre os mais de 300 apresentados no legislativo. O presidente Rafa Zimbaldi faz um balanço positivo dos primeiros seis meses de 2015. Nós debatemos os vários e diversos assuntos importantes para a cidade de Campinas. A população tem participado a cada dia, não só com a vinda aqui no plenário, mas também o acompanhamento através da TV Câmara. Então, acho que é um saldo muito positivo para a Câmara Municipal e também para a cidade de Campinas. Zimbaldi fala de medidas administrativas tomadas no primeiro semestre. Nós discutimos a reforma administrativa, importante para a Câmara Municipal e para toda a cidade, que foi o aumento de funcionários efetivos para a Câmara Municipal para que possa atender melhor a população. Em contrapartida, nós fizemos um projeto junto com os vereadores que compõem a mesa diretora, propondo aos vereadores a redução de número de assessores, ou seja, a redução de número de funcionários comissionados, visto que nós aumentamos o número de funcionários efetivos através de concurso público. Nós fizemos já uma redução imediata de 1.749 para 568 cargos e a partir de 2017 nós vamos diminuir ainda mais para 330 funcionários, o que é muito importante para a cidade de Campinas essa redução e essa economia, visto que não só a nossa cidade, mas todo o país vem enfrentando uma crise muito grande. O presidente lembra a criação de comissões permanentes de sindicância e disciplinar. Nós tivemos várias denúncias de vários contratos que foram realizados no passado e várias comissões de sindicâncias foram montadas para analisar cada contrato. E para dar uma sequência nessas investigações, nós tivemos que montar as comissões permanentes, que é a comissão permanente de sindicância, para continuar investigando se existem irregularidades nos contratos, mas também nós já criamos a comissão permanente disciplinar, onde vai analisar se existe a participação efetiva na fraude de algum contrato. Neste período de recesso, apesar de não haver sessões ordinárias, projetos em tramitação por 30 dias, de acordo com a lei orgânica do município, continuam disponíveis para o recebimento de emendas. Assim, a Câmara mantém normalmente o seu funcionamento no mês de julho. É o que explica o presidente do Legislativo. Todos os gabinetes abertos, os vereadores participando das reuniões, muitas vezes acontecendo reuniões aqui mesmo dentro da casa, reuniões que acontecem nos bairros da cidade de Campinas. A Câmara funciona normalmente de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas. Muitas vezes o vereador que é designado relator de determinadas matérias, o vereador continua fazendo seus relatórios, encaminhando aos outros vereadores, ou seja, o processo legislativo ele continua. Apesar do friozinho e da chuva, não deixe de aproveitar as dicas para esse final de semana com o Maico Bonissone. Fique então com a Agenda Cultural. Olá, Pâmela! A nona edição da Mostra Curta Audiovisual de Campinas encerra o prazo de inscrição na próxima segunda-feira. O evento será realizado em Campinas de 22 a 31 de outubro em diversos espaços da cidade. Podem ser inscritos curtas-metragens nacionais realizadas em qualquer forma de captação com duração máxima de 25 minutos, realizados a partir de janeiro de 2013 e não exibidos nas edições anteriores da Mostra. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site www.mostracurta.art.br, que também traz o regulamento. No longa nacional Meu Passado Me Condena 2, a vida de casado dos apaixonados Fábio e Miá cai na rotina quando as diferenças, que não são poucas, precisam ser enfrentadas. Após Fábio esquecer o terceiro aniversário de casamento, Miá decide pedir um tempo, quando o avô de Fábio, que mora em Portugal, o comunica que ficou viúvo. Ele enxerga nesta viagem para o funeral, uma oportunidade de salvar seu casamento. No longa Belas e Perseguidas, uma policial excessivamente correta, vivida por Rizzi Witherspoon, tenta proteger uma sexy e recente viúva. Nada mais, nada menos que Sofia Vergara, de um chefe das drogas, enquanto fogem pelo Texas, sendo perseguidas por policiais e assassinos armados. Nesse sábado, o Museu da Imagem e do Som de Campinas exibe dois longas. Às quatro da tarde, Marco Naima, o anti-herói brasileiro, preguiçoso, safado e sem nenhum caráter. Ele nasceu na selva e de negro virou branco. Depois de adulto, deixa o sertão em companhia dos irmãos. Às sete e meia, o Miss exibe o clássico de François Truffaut, Jean e Jules. Dois amigos, o francês Jean e o alemão Jules, vivem a efervescência das artes e da boemia na Paris da Belle Époque, quando conhecem uma mulher por quem logo se apaixonam. O triângulo se estende alegre e despreocupadamente, até que a mulher resolve casar com Jules, ainda que mantendo o relacionamento com Jean. Tudo isso com a Segunda Guerra se aproximando cada vez mais. O Museu da Imagem e do Som fica na rua Regente Feijó 859, no Palácio dos Azulejos, no centro. Tchekov, um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, retrata a falência de uma família aristocrata russa e como essa classe social lida com as transformações de sua época, no final do século XIX. O espetáculo Jardim das Cerejeiras sobe ao palco do Teatro do César Moreiras, nesse sábado às 8 da noite e no domingo às 7, de graça, na faixa, mediante retirada antecipada de ingressos. Após 30 anos da estreia no circuito Broadway, As Noviças Rebeldes ganha sua terceira montagem brasileira, novamente com direção de Wolf Maia. O musical encerra sua temporada em Campinas, nos dias 3, 4 e 5 de julho, no Teatro Brasil Quirim do Shopping Iguatemi. E dentro da mostra Barracão Teatro, a comédia Circo do Só Eu, quando o majestoso Circo do Sol, com todas as suas atrações, aceitou prazerosamente o convite para se apresentar nessa cidade, até que recebe outra proposta muito mais lucrativa e decide cancelar de última hora. Sabobrinho, palhaço, vem até vocês para tentar apresentar sozinho o grande espetáculo com números de equilíbrio de pratos, macacos em monociclo, hipnose e muito mais. Tudo isso sozinho. É no sábado, a partir das 8 da noite, no Barracão Teatro. E a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresenta o quinto concerto oficial da temporada 2015, nesse sábado e domingo, às 8 e às 11 da manhã, respectivamente, no Teatro Castro Mendes. A regência será do maestro titular Vítor Hugo Toro e terá como convidado o violoncelista paraibano Raife Dantas Barreto. Nesse sábado tem aniversário no porão mais famoso da cidade, a festa nervosa comemorando dois anos, colocando um monte de gente para dançar na choperia Real Brasil em Sousas. É a partir das 9 da noite. No domingo, a Vila IAPI vai literalmente pegar fogo. Tem show do Ratos de Porão, tocando os maiores clássicos da banda de João Gordo, Jão, Mingau e Jabá. É na rua Alamir Carneiro Silva, 170, na Vila IAPI, a partir das 4 da tarde. Agora, se você prefere algo um tanto quanto mais calmo, nesse domingo rola o encerramento da Campinas Mostra Jazz na Concha Acústica, com Quinteto Amálgama, Elton Dias Group e Ieda Cruz. Eu vou ficando por aqui e vocês seguem com uma pitada no que vai rolar domingo na Concha. Tchau e até a próxima Agenda Cultural da TV Câmara. Tchau e até a próxima Agenda Cultural da TV Câmara. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.